Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, eu sou o Caio, este é o canal Senna E antes de a gente começar a falar da parcial de discos que a gente mais gostou no ano de 2023 Quero te convidar a se inscrever no canal, a ver o nosso conteúdo, compartilhá-lo com seus amigos ou suas amigas E deixar as notificações ativadas, isso vai nos ajudar pra um caralho a que você continue recebendo esses conteúdos Se você gostar do canal, você pode se tornar um membro ou um apoiador do canal E as faixas de valores são bem pequenas e isso colabora muito a gente pagar algumas contas básicas Do tipo software e rango pras bandas que vem gravar aqui, beleza? Então dá essa força aí pra gente Estou aqui novamente com os diplomatas do bairro do Capiroto Estou dando uma força no Senna pra falar do que? Descraceira, né cara? Discos, discos feios, discos bonitos, discos sujos, discos limpos e aí tudo mais Disco de gente com coração ruim Verdade, coração gelado Coração gelado, coração gelado sempre E esse listão, ele faz referência também a uma playlist que o Senna tem Que chama Pau na Máquina 2023 Onde a gente vai colocando uma música de cada lançamento que surge E que a gente fala, porra legal isso aqui A gente lança lá, então segue no Spotify A lista Pau na Máquina 2023 Que vocês vão poder acompanhar aí uma curadoria de diplomatas E bachareis da música pesada Então vamos começar a falar daquilo que a gente ouviu já Que vocês também podem ver no resenha Que a gente já tá aí há algum tempo Vamos começar pelo Luiz Boa Luizão, seu primeiro destaque Cara, meu primeiro destaque vai aqui pra uma banda nacional Banda BR Tá? É... Com... Sempre muito válido aí o Senna Sempre dando muito apoio ao rolê underground aí nacional Então nada mais digno do que falar de uma banda BR Porém é uma banda BR que é de uma galera que já é veterana Né? Um pessoal, uma galera que já tá, tipo Pode dizer que é quase um super grupo Né? E... De um pessoal veterano aí que já tá no rolê underground há um bom tempo Que é a banda Oáspero Né? Que lançou no ano Ele lançou nesse ano O disco Alienação e Confinamento Né? Lembrando que essa banda Ela é formada aí Tem o Marcelo, né? Foi vocalista do Cúmplice Um dos maiores letristas desse país Exatamente Do Constrito Tem o... Na guitarra tem o Cauê Que tocou no iShotSide Eu também Que é... Reza Lenta Que foi um dos caras que ajudou a formar o Gloria Entendeu? O Cauê? O Cauê O Cauê é meu vizinho Vou cobrar ele Cobre ele porque foi ele Ele falou que foi ele que ajudou a formar o Gloria Caralho eu vou cobrar hein Cauê Você não veio mas eu vou cobrar É O Cauê Desculpa aí se Será... Eu cagoitou Será que eu cagoitei Mas é verdade isso aí Mas isso aí cara É um baita guitarrista aí né cara E também tem integrantes também que toca no rastilho né Tudo Então é um baita grupo E pra quem tá acostumado assim Pra quem já ouviu os projetos do Marcelo né E do Cauê também que tocou no Cúmplice também É... Segue essa linha desse hardcore Mais Black Ned hardcore Né Com muita influência ali de... 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 De Metallic hardcore Então se você curte bandas tipo Igual... É... Cursed É... Baptiste Coisa assim do tipo É uma baita influência Além dos projetos anteriores do Marcelo do Cauê né Como eu falei do Constrito O Cúmplice Né O I Shot Sires E então É uma baita pedrada Letras absurdas Assim como o... Como o Caio falou O Marcelo é um baita letrista Então Mano Você vai pegar caras letras do Marcelo É quase um... Um TCC Né Então Recomendo muito Olhem lá Prestem atenção na letra No... No... No som E se tocar ao vivo Procurem também Ah e o Marcelo toca no Basalt também né Sim Ele é vocalista do Basalt também Que é uma baita banda Então procurem lá cara Então assim É só baixaréis Na música Torta BR Estão lá nesse projeto O Aspero Boa Juntão O seu aí é um destaque Primeiro Da primeira rodada Também vou começar com um disco nacional Vou falar do Aforisme Com Entranhas do Subsolo Que Quando saiu Eu tava ansioso né Pra... Pra esse lançamento Assim E quando rolou Tipo não decepcionou Foi tipo mano Pedrada pra caralho Assim Um atropelo sonoro Várias letras legais Assim Uma capa muito Bonita também Assim Tipo Fudido Então todo o material Assim Quando ele chegou Pra mim Assim Me surpreendeu Pra caralho E... E tive a oportunidade De ver ao vivo né Então Putz Os caras ao vivo Assim Nossa Eu lembro que Mano Eu fiquei de cara Assim né Foi um atropelo No Sena Fashion Né A gente tava lá Assistindo né É verdade O cara olhava pro Caio Assim Fala caralho Mano Que que tá acontecendo Aqui velho Então Pô Destacão Assim De Ah Death Metal Com Grind Ali Um negócio Uma mistura Muito da hora Assim O vocal Ali meio Immolation Assim Cara Então Esse é meu Primeiro destaque Aí com Aforisme Um baita disco Quem não escutou Mano Tá perdendo Então escute Quem gosta de Música extrema Principalmente Um Defão Aí vai Vai se deliciar É vai lembrar também Que eles são Da Bahia né Isso Eles são Soteropolitanos Soteropolitanos É Então o pessoal aí Do Nordeste Aí tá vindo pesado Com a cena Death Metal É Os caras lá sabem Fazer o sumo pesado Sabe fazer o sumo pesado É Tem uma escola aí Forte né Tem o falado Tipo Os caras são Esse show realmente Foi foda Talvez o melhor show Que eu vi No primeiro semestre Também Esse show foi avassalador Lembra do Do pessoal lá No Senate Fest Assim tipo Caralho O que que aconteceu aqui É Isso foi muito incrível Massacre Tá ligado Massacre Bagulho Bem O meu disco Primeiro destaque É o Cadavere Impregnation Do Podridão Outro nacional também Porra nacional Eu acho Trio que os caras Meteram as caras Na estrada Com esse disco Do tipo São guerreiros Do Death Metal Fizeram uma turnê Enorme em cima Desse disco Assim Já no primeiro semestre Particularmente Me lembra muito A pegada do Autopsy Assim Tá bem específico É difícil Banda de Death Metal Que segue essa linha Eu gosto do Autopsy Mas eu achei que o Podridão Conseguiu A cena do Death Metal Brasileiro Já é um pouquinho Mais destacada Pro Metal Extremo É legal quando surge Uma banda Que vai numa outra linha Do Death Metal Então É o tropeço É o tropeço Sem solo Exato Nada de solo Zero solo Tá por fora Esse papo de solo Eu particularmente Gostei pra um caralho Do Podridão O Cadavere Que Impregnation Eu já coloco como Um dos destaques E provavelmente Vai aparecer na minha lista De melhores Do ano Obviamente Baito Giroto Segunda rodada Acho que é o Luiz Não É você Eu vou fazer Deu uma reverter Deu uma reverter Deu uma reverter Então vamos lá Memoriam Rise to Power Mais Death Metal Mais Death Metal É Bom a gente sabe O Carl Willits Do 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 Boltrower Ali tem essa banda Eu descobri a banda Nesse disco A gente até fez Um resenha Sobre ele Eu não sabia Que Que essa banda Já tinha Acho que uns dois discos Anteriores Sim E Eu fiquei Caramba mano Onde eu tava Que eu não tava Escutando isso Na viúva de Boltrower E Porra Curti pra caralho Aquele Death Metal Eu gosto de chamar De Death Metal Swingado Tipo Mexer a raba Death Metal Gostoso É um Death Metal Gostoso Cara Então Porra Os ingleses aí Mandaram bem É legal de ver O Carl Willits Tipo Na Nativa Até hoje Não perdeu a mão É incrível Como eles Ainda estão entregando Músicas muito boas Um discão Eu fiquei realmente feliz Com esse disco Que me pegou de surpresa Releitura total Da discografia do Boltrower Sim Exato Ele busca isso aí Mas eu acho que não é só do Boltrower Também Tem coisa ali que você pega Tipo do Benediction Aquela cena do Death Metal Inglês Ele é até do próprio Carcass Você consegue pegar Algumas coisas ali Engraçado né cara Porque é igual que você falou É uma banda que assim Já tem dois discos Na bagagem Mas também nunca me pegou Porém esse terceiro assim Eu vejo assim Amigos meus Que falam Cara Pô escuta isso aí Eu falei pô Memoriam cara Pô os cara tá nativo ainda Ah tá mano Mas escuta isso Tá bom pra caralho Aí escutei meio tipo Ah vamos ver Esperando mais do mesmo E surpreendeu assim Um baita disco cara Não animou Parece que os cara Acertou a mão mesmo Nesse agora no terceiro E foi embora mano Também Também botei Botei muita fé nesse disco aí Tremendo disco Você Luizão Não sai do Death Metal Chega de Death Metal Eu acho que eu vou ser aqui O Coringa do rolê Né Que agora vamos lá Para os Estados Unidos Para os Estados Unidos Né Que eu vou falar De uma das minhas bandas preferidas Que surgiram nos últimos anos Nos últimos Cinco anos Que é o Jesus Peace Que não é banda crente É Ainda continuo com a tese De que Tem golpe aí É Que não é banda crente Tá Por favor Jesus Peace Na verdade é uma referência Aqueles Correntão De Gangster Americano Então eles falam De uma Jesus Peace Ah Entendeu Informação Olha aí Exatamente Tá aí a informação Luiz é cultura É isso aí Então Uma banda que tem o nome de Com referência a gangster Norte-americana Não pode ser Caiu o mito do Da crentitude Da crentitude Apesar que a capa engana A capa feia pra caralho A capa Mano A capa não salva Design is my passion Exatamente Porém Cara Sonoramente falando Quando os caras Vieram destruidor Eu já vi Eu já vi Como eu falei Acompanhando eles Quando eles lançaram Os primeiros EPs Era fazer um Aquele um Hardcore metal Ali Meio padrãozão Com influência De hardcore Nova York Com umas coisas Mais atuais Até que eles lançaram O primeiro disco deles Que é um disco Atropelo Já começa a pesá-lo Uma coisa mais densa E agora eles lançaram Esse disco Que é o Sou ou No Que é o Sou ou No Que é o disco Desse ano Que é um Cara Esse disco sim Cara A timbragem lá embaixo A afinação Cara Tipo Parecendo Sei lá Uma betoneira No teu ouvido Né cara O vocalista Me fugiu agora O nome dele Um monstro Assim absurdo Baita presença Baita presença Assim né cara É um cara Que tá ajudando A trazer Os jovens negros Os jovens pretos Pro passeio do hardcore Tanto que assim Pô cara Quando você vê um show deles Procura no Hit 5 6 lá Os ao vivos deles Você vai ver que vai ter Um monte de negão Subindo no palco E stage dive Mano É muito foda Ver isso Essa é uma Baita presença Letras extremamente Politizadas também Com esse terror Bem Voltado Pro Pro povo negro E tal E Aqueles são pesados Atropelos Sem muita Sem muita ladainha Assim Tem músicas deles Assim tipo Sei lá Tem músicas mais curtas E tem músicas um pouco Mais longas Esse disco Diferente do anterior O anterior ainda tinha Acho que tinha Algumas músicas Mais arrastadas Até mais A coisa mais puxada Pro sludge Esse não Esse é só Paulado O tempo todo Né cara É Igual o pessoal fala É tipo É música pra bater No amiguinho Né Música pra bater No coleguinha E assim Absurdo Diz os P.C. Se você quer uma referência Desse novo Dessa nova cena Hardcore metal Norte americana Procurem eles lá Absurdo Vale muito a pena Baita disco É Eu realmente Eu sou fã também Não tenho nem o que dizer Eu acompanho os caras Miliano Esse disco aí É Eu Queimou minha língua Vocês lembram que eu falava mal No twitter Que vai vir um bagulho ruim Vai virar uma turnstyle É Vai virar mais uma banda Plastificada Que conseguiu gravadora Não Foi completamente o contrário Sim Achei fantástico Fantástico mesmo também É É É legal assim Porque eu por exemplo Não curto muito Não acompanho muito Esse tipo de som Né E eu gostei pra caramba Né Então tipo Porra Eu lembro que eu ouvi Assim ele Sei lá Duas vezes seguidas Assim sabe E não cansou Sabe Sim Isso é importante Né Normalmente é que um disco É bom É Porque tem disco que Meu Você tá na terceira música E você Será que tá acabando Aí você Putz Não tá nem na metade Né Né E se não Passou Voando assim Né Vocal desesperado Então achei Muito bom Absurdente Muito foda O Agora vamos voltar pro Death Metal Não consegue Já vamos nós Não consegue Já vamos nós Pro Death Metal Glacial Domination Frozen Soul Filhos do Boltrower E assumidos Assumidíssimos Eles são assumidíssimos Até a baixista Com baixo Que lembra Nada de obede Lembra pra caralho Assim Filhos do Boltrower Olha Dentro do Death Metal Não sei o que vai ser lançado Mas Já Tá bem disparado Como um dos discos Inclusive Pela crítica Dos melhores possíveis Total É Tá treta de 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 superar Tipo Eu acho que esse Esse tipo de Death Metal Que eles fazem Né Mais gruvadão Assim É um dos que eu mais gostei Que eu ouvi esse ano Assim De lançamento Assim Eu não esperava Que ia ser tão bom Porque o anterior Eu não gostei muito É Eu gostei Cara Eu gostei Eu não gostei muito não E E o lance Tem as participações Tem o cara do 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 Trivium E tem o Daim Feats também Tem o Daim Feats E o cara do Trivium Ele não canta Ele só faz guitarra Que eu fiquei Puta mano Lá vem o melódico Ali no meio Aí eu já vi Fui ouvindo a música Com medo Tá ligado E aquela Mózulzeira mano Puta clipe Animal Assim No gelo Lá meu Guerra Mano Muito foda Então também Mó pacotão Completo Assim né E tem vídeo deles No Youtube Fazendo Música por música Faixa a faixa É Faixa a faixa Tá ligado Comentando as faixas E tudo mais E E aquela parada né Cara Tipo Se você curte o Boltrower Da época do Hourmaster É Cara Da melhor Da melhor fase do Boltrower Ali A fase mais É Mais ignorante deles Você vai encontrar No Frozen Soul E aliás Eu acho que assim Não é só isso Ok O Boltrower É a primeira É a primeira Referência óbvia Que a gente escuta Sim Quando a gente escuta Frozen Soul Mas eu acredito Que assim Eles não se prendem Só a querer ser Uma réplica do Boltrower Tipo Eu acho que eles conseguem Pegar o que o Boltrower Fez naquela época E conseguiu Dar uma evoluída Principalmente nesse disco novo O primeiro ainda tinha Essa muita pegada De ser Quase uma cópia Do Boltrower Quase uma emulação Quase uma emulação Esse não Esse parece que eles conseguiram Achar uma nova identidade ali Colocar Quer dizer Deixar a identidade deles Porém colocando Novos elementos Melhor Colocando riffs mais trabalhados Não tem aquele negócio Só do Tipo Colocar uns riffs mais trabalhados Essas coisas assim As participações também Deu um puta gás A batéria Eu acho que desse disco novo Tá muito boa Tá muito boa A batéria Os caras Porque o outro Só fala Taco 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 Esse não Você vê que é mais quebrado Então Cara Frozen Soul É uma banda Que assim Na época eu já pirei muito Agora então Já tá no meu hall Das bandas novas De death metal Assim Preferidas na atualidade É Eu realmente Gostei muito desse álbum Eu não era um grande fã Da banda Confesso que torcia o nariz Por conta de ser Uma parada Muito chupinhada E aí quando Eu Normalmente busco Críticas Naquele site Album of the Year Sim Ah tô ligado Normalmente eu vou Vou ali pra ver O que que tá rolando De novidade E ele tava com Uma crítica Muito alta Eu falei Caralho E quando eu coloquei Pra ouvir Realmente Se confirmou Que é um Belíssimo trabalho Assim Sim Eu Realmente gostei muito Desse último Do Frozen Soul Agora Vou continuar Agora é minha vez De dar Ultimato Na terceira rodada Sim Zulu A New Tomorrow Porra Eu acompanho Eu acompanho Zulu De mil e ano Quando os caras Lançavam EP Black Power Violence Sim Eu achava maravilhoso Eu lembro que eu A coisa de Três anos atrás Quando eu tava Compondo com o Desalmado Eu mandei pros caras Eu falei Ó Tá vendo esse peso aqui Essas camadas Bem delineadas A gente precisa Acertar Esse ponto De agressividade Porque eles tem Um lance Do Power Violence Mas é tipo Um Power Violence Com mais Pegadas Do Hardcore Gordona Pesada Tá ligado Que é coisa Que tipo Que dá Referência Dos Jesus Pis Que eu dei Exato Quando eles Soltaram esse disco Apesar de ter Que foi um disco Que muita gente Torceu o nariz Por conta dos Interlúdios Sim Por conta de Alguns discursos Tipo assim Porra Caralho Daqui a pouco Vem uma frase Ali Uma coisa mais bonita Tem um piano Mas até isso Eu acho que combina Com o disco No todo Sim Ele faz sentido Tá ligado Faz muito sentido Então A New Tomorrow Pra mim É um tremendo disco Eu até Já falei que Talvez De bandas Com Com Só de elementos Pretos Talvez eles Estejam prestes Obviamente a história Vai dizer isso A superar o Buddy Count No metal Tá ligado Do ponto de vista Uma banda atual Tem de Uma pegada Tomar essa frente Tomar essa frente Essa representatividade Longe de achar o Buddy Count Uma banda O Buddy Count Tem a sua história Mas É como se chegasse Uma banda Melhor atualizada Com uma pegada Muito mais musical Mais rica Em alguns elementos Enfim A New Tomorrow Pegou muito Eu acho legal O que eu achei legal A capa Você olha a capa Parece que você vai ouvir Um disco de reggae É Tá ligado Então tipo Eu acho que é legal Eles mexerem com Todos esses elementos Eu lembro Quando a gente fez também Gravou resenha A gente falou Do videoclipe lá Cinemático Pra caralho Lindo 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 Um videoclipe super poderoso Eu fiquei Porra Respeito A capa É uma baita referência Ao Bad Brains Total Total Umas coisas do Bob Marley Assim Que é aquela Tipo Quase aquelas pinturas Remanendo Tipo De povos africanos É Total É muito fora E eu acho legal Isso também Porque Igual O Caio falou Desse A gente tem vários interlúdios Tal Porque meio que Eu acho que a proposta Da banda Eu acho que assim Além da banda Ter esse lance Tipo De agressividade No som deles Eles tem Eu acho que a proposta Também de ser Meio que educar Meio que a galera Sobre as culturas Assim Tanto que vários samples Deles tem Pô Tem Arita Flank Cantando Tem referências A música africana Tipo A Sei lá Coisas do Coisas Zulus Mesmo De tambores Zulus Né Tem Tipo Discursos De leaders Revolucionários Negros Então eu acho que A proposta deles É pegar essa molecada Que começou a curtir eles Pelo som E falar pra galera Esse aqui Além do som Tem isso aqui Sabe de onde você é Sabe o que você faz Reconheça isso Tenha orgulho disso E eu acho isso Muito Muito forte Assim Tá ligado Pro Aí vai ter Tem aqueles que questionam Acho que é uma coisa Mais identitária De ficar muito limitada A isso Eu sou um deles Eu sou um deles Que eu acho que é bem identitário Mas eu entendo a proposta Sim É então Mas eu acho que Cara Pra essa cena Desse rolê Do hardcore Que convenhamos Tem uma galera Muito Assim Não só do hardcore Mas também do metal Tem uma galera Que tá muito Eu sou pesado Tá ligado É muito educativo É tipo Mais óbvio que isso É impossível Tá ligado Ele falou Cara Olha isso aqui Pelo amor de Deus Presta atenção Sabe O que eu tô te mostrando Não é só o som pesado Tem isso aqui também E tem isso E tem isso Tipo Eu acho muito foda Eu acho legal Dos interludes Que ele também Dá um descanso Exato Tipo um galeto Aí você Respira Toma fôlego Aí volta Tá ligado Então é tipo É É um bom disco Um baita disco É muito Eu achei Muito bom Luiz Seu Aqui é a minha saideira Aí eu já até sei Aí essa aqui É Pra quem viu a última resenha Sabe qual disco eu vou falar Lá vem Porém Eu preciso falar aqui Que esse disco Foi o disco que me pegou Ainda tá na minha playlist Que é o Nova Yorkines Nova Yorkines Nova Yorkines É uma das grandes contribuições Pra cultura brasileira Essa fala do Bolsonaro Exatamente Nova Yorkines É Do Incendiary Lançando o disco Aí o Change The Way You Think About Pan Né Olha Berta nome Foda Né Que tem essa capa Meio GTA 3 Aqui né Tipo Capa de Playstation Jogo de Playstation 2 Né Mas é Cara Disco absurdo Hardcore No talo Assim Aquele Conseguiu pegar Assim A gente falou do Hardcore Nova York Que é um hardcore Que até então Ficou muito preso A um gênero Assim A um formato específico Por muitos anos Devido as bandas Que foram Precursores disso aí Né A Gnostic Front Mad Ball E coisa assim Eu acho que Por muitos anos As bandas Caram presa A esse formato Dessas bandas O Incendiary Eu acho que Em algum momento Teve isso Porém Eles conseguiram Trazer as coisas novas Sabe Tipo Colocar elementos novos Mudar Tipo A timbragem Das guitarras Deixar mais Deixar mais Lá em baixão Mesmo Mais agressivo E eu acho que Nesse último disco Eles conseguiram Acertar isso a mão Assim Da agressividade Ao talo Assim Tá ligado É tipo Riffs pesado Com influências Assim Que você vê Claramente Que é um É um timbre De death metal Pra um som De hardcore Tá ligado Que é uma coisa Assim Que você não consegue imaginar Sem você Virar Você acabar caindo Tipo Galhalfagem De deathcore Coisa assim Do tipo Né E O disco Foi produzido Pelo É Pelo guitarrista Do Fit For No Topside É Do Andy Também Que ele tá agora No Better Loves Também Que é um projeto Que o Black Pucciato É Que é Uma puta referência De som pesado É Com muita influência Do som Do Kurt Ballou Né Do estilo De produção Do Kurt Ballou E eu acho Que o ICDR Conseguiu acertar Isso Perfeito É É É um disco Que eu não consigo enjoar Tá ligado Eu escuto um disco Sei lá Acho que eu escuto Três vezes Não repito esse disco E não me enjoou Né E Pô cara É Sei lá Eu nem faço academia E dá vontade De fazer academia Escutando essa porra O CGRM É incentivo A Malhação Malhação Exatamente A maromba Bodybuilder Bodybuilder Eu Estou contemplado Pela fala do amigo Completamente Eu achei um baita disco Eu também De novo Hardcore Hardcore Nova York Também não é muito Minha praia Mas esse também Foi um disco Que eu gostei De verdade Eu até Comentei com o Luiz Quando saio Caramba Não esperava nada Assim E Pô Também Tipo Você não vê o disco Passar Assim Aí você descobre Que o disco é bom Né O vocal lá Zach Della Rocha Assim É Então tipo Pô Achei muito foda É Baita Baita trabalho Eu gostei pra caralho Também Tá na minha playlist Agora eu dei uma sossegada Agora eu tô ouvindo um rap Boa Chega de metal Faz sentido né Ali Dá uma conversada É Dá uma descansada Vamos pra Chega De hardcore pesada Seu último destaque Meu último destaque Banda BR A gente vai sair aí Do Do hardcore Vai sair do Death Metal A gente vai falar de Slud Do Finis Ominis Com Sword Doom Est Um EP aí Que saiu Eu não lembro O mês que saiu Mas Tive a oportunidade Também de ver os caras Ao vivo E pirei Assim Né Eu na verdade Acho que Eu não tinha ouvido Os caras Antes de De ouvir ao vivo Ou Fui ouvir logo ali Que fiquei sabendo do show E tal Mas ao vivo Cara É muito pesado É Como um bom sludge Assim também Timbrão Lá embaixo Os caras tem aquela Aquele lance Tipo vocalista Ele meio que toca de costas Assim Tá ligado Tem toda uma Aura assim Tá ligado Tipo misteriosa Assim Pesadona Negatividade né É Negatividade A bateria bem trampada Saca Então Riffão É Pô Tipo Black Sabbath Tipo um drugs Mais drugs ainda É É Muito bom Assim A distorção Que eles usam Assim Eu não entendo Porra nenhuma Disso Assim Mas tipo Eu pirei Assim E achei Normalmente As bandas De sludge Conseguem Jogar Tudo mais Lá embaixo Sim O lance do sludge É timbre É o timbre Que manda Assim E a batera E o vocal Desesperadão Então ele é um sludge Bem sujo Muito sujo E me surpreendeu E tenho escutado Direto Recomendo muito Infeliz Ominis Exatamente Pra quem curte Primitive Man É Nossa Pode crer Pra quem curte Esse sludge Arrasta corrente É Total Tristeza Tipo Griffin Também Pô cara Já começa Pela intro Do disco Que é Eu conversei Com o pessoal Com o João Que é o baterista E ele me falou Que a intro Do disco Aqueles samples Que aparecem É baseado No comentário De uma história real De uma Uma jornalista Que se matou ao vivo Assim Caralho É o climão Entendeu Tipo É sério O bagulho É gatilhagem Assim Tá ligado É pesado É pesado Assim Então Se o disco Já começa Desse jeito Então eu imagino Que vem Em diante Daí pra diante Então Tô ansioso Pra um full Dos caras Porque esse EP Já foi um baita Cartão de visita Assim E esse disco E esse disco Foi totalmente Produzido No Sinfonia de Cães Com o Renato Ele que produziu Esse disco Estava no lugar certo É Total Estava no lugar certo Pra um lance pesado Foi certíssimo Tem nem o que falar É isso Finizones Algum outro destaque Que os senhores querem apontar Já encaminhando aqui Nessa reta final Destaque Cara Pior que Parece que não esperar Mas pode falar Eu vou falar Da playlist Lembrando Pau na Máquina 2023 Vou falar rapidamente Aqui de algumas Algumas outras Alguns outros lançamentos Que valem a audição Vamos lá O Imperialismo Do Munger Munger Boa É Que mais Que mais Eu não vou falar O Troops of Doom Lançou um single Que é o Do Que vai vir O Prelude to Blasphemy Uhum Também acho que vale O Confere da galera O Ereboros Boa Passou um EP Muito bom Também O Infortuno É Infortuno Infortuno também Infortuno Com Decadente Vindication Temos aí Temos o Greve também Do Greve Pode crer Do Bruninho Do Bruninho A Declínio Declínio também A Declínio também Do nosso amigo Do nosso amigo Bruninho também Só que esse é o Bruninho Da Riquetes Que toca no Riquetsu Vou fazer uma menção Aqui também Do The Dark Ages Do Inflowed Lá De Pernambuco Também é uma Uma banda aí Quem gosta de Sepultura aí De uma fase mais moderna É uma banda legal Pra caralho O Escombro Também soltou O Escombro Verdade O Rasgando o Verbo Que mais Toveira O Evo Cut Também soltou Evo Cut De um clipe Muito legal O clipe Sim É o clipe Mal bem produzido O clipe legal pra caralho Voidt também Né Nossa coisa Voidt Elegance of Life Tem uma banda também Que eu gosto muito Também Dessa Da nossa cena Do Hardcore Americano lá Que já é uma coisa Mais puxada Com muita influência Do Thresh Crossover Do Bay Area É o Drain Drain Bom Porra Bem lembrado Entendeu O Drain também Lançou um baita disco aí É Nossa cara Tem muita coisa Tem 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 Você sai puxando aqui Eu acho que a gente fica Mais meia hora falando Pô O O Afsky também Black Metal Muito bom Afsky pode crer Ara Também Ara tipo Pô Um dos meus favoritos Assim Até agora Assim É Um baita disco Recomendo também Pra quem gosta de Black Metal O que mais Eu acho que Eu não vou citar o Acacia Porque senão o Jiroto vai Vai ter um surto aqui Ah não Já gastou o programa inteiro Pra essa porcaria aí Vai desagredir Não vou falar do Acacia Também é um Belo trabalho Basta disso Basta disso Teve o single do Do John Wayne Boa Pra quem gosta os Metalcore Deathcore aí Com os semblantes Sim E o Também teve O single Do Do Paura Metaliente Também Boa Trabalho aí Do Paura Acho que Já deu pra ter Tudo isso tá na playlist Confira aí Pau na Máquina 2023 Vocês podem A gente vai alimentando Durante o ano Que Que tá saindo Porque é importante A gente Tinha parado De falar de Disco novo Mas Pô galera Tem que ouvir Disco novo Senão Não faz o menor sentido Tem muita coisa boa Lançando E muita coisa Que ficou represada Ali por conta Da pandemia Exato Tem muito disco Que foi gravado Ou pelo menos Escrito naquela época Que tá saindo agora Exato Então acho que Vale a atenção Assim Imagina Pras bandas Assim Ficar segurando O trampo Durante esse tempo Todo Apesar que a gente Teve bons lançamentos Durante a pandemia Mas eu acho que É interessante Assim Que Agora tá saindo Um monte de coisa Bacana Assim Que foi Composta Ou gravada Naquela época Exatamente Teremos Um Especial no baile De lançamentos Tem alguma coisa Tem a playlist Do baile Tem a mixtape Lá do baile Também No spotify Com um monte de coisa Tem sei lá Onze horas de música Lá E provavelmente Provavelmente não No final do ano A gente sempre faz O nosso Catadão E a gente julga O som das pessoas Tem que julgar Tem que julgar Logicamente São os arquipras Puta Todo mundo julgando Não Mas a gente Separa lá As coisas que a gente Mais ouviu E mais gostou E não é necessariamente O melhor Mas são coisas Que agradaram A gente Recado final Recado final Acompanha a gente Lá no baile Capiroto É isso Acompanha a gente Lá Você ganha a gente Lá Estamos chegando Quase a 3 mil Inscritos Inscritos Se inscrever lá Toma no cu A gente veio roubar Inscritos do Senna Exatamente Fazer um transbordo Fazer uma debandada Lá Então procurem a gente Lá Tem um monte de vídeo Legal lá Que a gente fez O último vídeo Girou uma baita Rebuliça Isso aí Ah sim Verdade A gente gravou um baita Rebuliça Mas é isso Procurem lá A gente Baile Capiroto Tem no Instagram Twitter E no Youtube É isso aí Então é isso Minha gente Confiram a playlist Se inscrevam no baile E logo mais Tem mais programação Mais Programas falando Sobre discos E por aí vai Que é o que a gente gosta Afinal de contas É nóis Falou Valeu